Hoje a noite, Vas Gordon vai tentar ser barbarela Para ver se aprisiona o Albert Einstein Que criou o Elixir da longa vida Ainda vive e tenta criar uma nova bomba H O Eclipse destruiu o Sol Que queria ser Apolo Sem o mito, só o fogo queima o chão Júlio Verne matou Galileu e Saturno Os seus filhos, sangue puro é a essência canibal Sonhos mortos, sonhos tortos Sempre vejo minha morte Tanto faz, não existem mais heróis Gritonita no meu sangue Cloroformio no banheiro E a dança é a mesma, não é ficção Revolução em células tropicais Raio laser mata índios Descoberta, o novo mundo envelheceu Como tentar ser selvagem Se não existe anarquia E a dança é a mesma, não é ficção Muita fome nas estrelas Muita fome nas estrelas Muita fome nas estrelas E aqui também